Senhora Fabiana, como aconteceu a troca de coração na vida da senhora? Bom, a troca do meu coração aconteceu assim de uma forma muito interessante, né? Eu fui crescida, né? Cresci dentro de um centro de Umbanda, fui consagrada desde muito pequena a Santos, enfim. E foi por intermédio de um relacionamento que eu conheci o ministério, né? A mãe dele insistentemente não cansava de me convidar, todos os finais de semana que eu estava lá na casa dele, ele me chamava, ela me chamava, me convidava e eu não, 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 até que um dia eu peguei e falei assim pra ele, não, pelo amor de Deus, amanhã eu vou na igreja porque eu não aguento mais a sua mãe me convidando pra ir na igreja, deixa eu ir pra deixá-la feliz. E foi assim que começou a mudança realmente da minha vida. Foi por intermédio desse convite, aonde eu vim pra deixar ela parar de ficar falando na minha orelha, que Deus me, que Jesus me abraçou, Jesus me conquistou e foi dessa forma. E eu cheguei aqui destruída, a princípio eu não achava que a minha vida era uma destruição. Eu vivia doente, eu tinha muita miséria espiritual, miséria financeira, miséria de todos os lados, doença, a minha casa era totalmente destruída, mas eu, como eu vivia no mundo, eu achava que no mundo era certo, né? Eu vivia a vida do, se Deus quiser, porque como no mundo era dessa forma, então eu cheguei desse jeito. Só que quando eu cheguei, eu não cheguei pra buscar nada, porque eu achei que a minha vida seguiu o curso da maioria, que tinha que ser o que estava acontecendo. Mas aí foi ouvindo as palavras, quando eu cheguei aqui eu conheci a Bispa, eu não entendia nada do que ela falava a princípio, mas foi com muita insistência, porque eu falei, não, eu quero entender, aquilo me deixou curiosa pra eu entender. E aí eu comecei a frequentar o ministério e foi assim que eu comecei a mudar, a ouvir a palavra e a entender que realmente a minha vida estava totalmente fora dos padrões do que Deus tinha preparado, né? Do que Deus tinha feito lá pra minha vida, ele foi a cruz, né? Pra que a gente tenha uma vida de abundância eu não tinha, meu armário era vazio, a minha mesa não era farta, eu vivia endividada, eu sempre tive problemas, assim, de doenças, então, quer dizer, nada condizia com o que a palavra falava afinal, né? E foi dessa forma que eu cheguei ao ministério. E foi ouvindo a palavra, ouvindo, me dedicando, crescendo a cada dia, mudando, deixando com que a palavra entrasse, que eu fui, fui vendo mudanças acontecerem, né? Primeiro foi a cura, minha cura, que eu precisava de quatro medicamentos pra respirar, já tava fadada, já com receita na mão pra ter um galão de oxigênio, porque a qualquer momento eu podia ter uma crise asmática muito forte, eu não ia conseguir chegar a tempo até o hospital e o médico, então, já tinha me receitado. E foi assim que eu fui fazendo, fui orando, buscando, jejuando e tudo foi mudando, né? Foi, fui sendo sarada, meu pulmão foi, foi começando um remédio, depois outro, até que por último foi um dia, num jejum como esse, que eu deixei minha bombinha no altar e eu falei, aqui eu não uso mais. E ali deixei, eu subi a escada com a bombinha, a bombinha ficou no altar, quando eu desci, nunca mais eu precisei usar a bombinha, porque eu aprendi a manifestar essa fé. Graças a Deus hoje eu tenho uma vida abençoada, sabe? Uma vida que eu tinha de destruição, de emprego, eu não conseguia ter emprego, eu não conseguia parar no emprego. Hoje, graças a Deus, eu tenho um emprego abençoado. Como a bispa diz, a gente não tá onde a gente quer, mas eu também já não tô mais lá onde eu estava, sabe? Quando eu olho, eu me sinto muito grata por tudo que a bispa nos ensina, fala pra gente, sabe? Mudar. O meu coração, eu era egoísta, eu era uma pessoa extremamente agressiva, eu resolvia tudo, como dizer fora, tudo na porrada. E aqui a palavra foi me consertando, cada dia foi consertando. Hoje eu posso ver a minha vida, eu era uma sargentona dentro da minha casa, eu queria conduzir a vida das minhas filhas ali, tudo na rédea. Não que eu não conduza hoje, mas hoje é diferente. Antigamente era tudo na força do braço, hoje não. Hoje eu consigo conduzir a minha casa com sabedoria, com a força do Espírito. Tudo que vem com a palavra, da bispa, quando a gente frequenta os cultos, porque é uma extensão da palavra que ela vem trazendo. Então, assim, a gente vai se dedicando, vai se colocando na palavra pra se consertar, e as coisas vão acontecendo na vida da gente, vai mudando, e Deus vai fazendo essa obra maravilhosa na vida da gente. Importante ressaltar que hoje, mesmo tendo essa certa resistência pra vir conhecer o ministério, hoje a senhora é uma obreira, faz a obra, participa de evangelismo, é isso mesmo? Eu fui muito resistente, sabe? A princípio, assim, eu não quis vir. Mas quando eu vim, eu amei, porque era uma coisa diferente, porque eu cresci no meio, aonde eu via, era engraçado, as pessoas que frequentam, né, que sabem do que eu tô falando, é engraçado porque você começa fazendo, começava a cantar hinos de que você quer fazer o bem, pedindo permissão a Deus, e no final terminava com, colocando o nome de pessoas, nivela, ou fazendo consagrações em portas de cemitério. E quando eu cheguei aqui, que eu via, que eu via a palavra, e que eu via do começo, assim, eu falava assim, aquilo foi uma bagunça tão grande, assim, foi uma libertação pra mim, assim, a princípio eu fiquei com a minha cabeça bagunçada, porque eu falei assim, não, peraí, porque você cresce vendo aquilo, aquele mundo que você, você vê as pessoas querendo fazer o mal, sabe? Eu via muitas coisas acontecendo, e de repente eu cheguei, eu via a palavra, e a palavra falava assim, muito de amor, muito de libertação, muito disso, e eu tive muita resistência com isso, mas foi o cuidado que eu tive, pastores que me recebeu, uma pastora especial que me recebeu, que cuidou, sabe? Aquela pastora que me ensinou mesmo, além da bispa, né? A gente sempre tem esse acolhimento dos pastores, que estão ali dispostas a te cuidar, a cuidar de você, como diz ali, tirar seus bigatas, tirar seus bichos, sabe? Sempre paciente, te ensinando, você às vezes quer desviar do caminho, vai lá como o bom pastor, tá na palavra, vai ali com o seu cajado, te coloca no bom caminho, hoje, graças a Deus, eu sou uma obreira, tô à frente de trabalho, sou uma pessoa muito abençoada, minhas filhas hoje, olha assim, o maior prazer que eu tenho na minha vida, se Deus, se hoje parasse tudo, se Deus falasse assim, eu não vou te abençoar com mais nada, que isso é impossível, hoje eu estaria extremamente abençoada, porque só o fato de eu poder, que Deus chegar, estar na igreja, ver minhas filhas, fazendo a obra, uma tá no curso de obreira, a outra super dedicada, sabe? Elas estão sempre muito ligadas nas coisas da obra, eu vejo o comportamento delas pra mim, essa é a maior vitória que eu pude alcançar, porque eu vejo que minhas filhas não vão passar pela metade da destruição que eu passei, porque eu não tinha Deus na minha vida, eu não tinha quem me ensinasse, então graças a Deus, hoje pra mim é uma vitória, então as vezes as pessoas falam aí, que sogra não é muita boa coisa, pra mim, ela foi um grande instrumento de bênção, que Deus colocou na minha vida, que foi ela, que ela não desistiu de mim, o tempo inteiro ela me convidava, o tempo inteiro, ela foi muito, sabe? Então esse galardão ela tem, todos os dias que eu a vejo assim, aqui na igreja eu digo a ela, esse galardão é seu, e ela fala, esse galardão é meu mesmo, então é uma vitória pra nós, sabe? Pra mim, poder estar aqui fazendo a obra, podendo a cada dia escutar essa palavra, ser uma pessoa melhor, lógico que a gente a cada dia a gente tem, todo dia a gente tem que mudar, mas quem olha hoje pra mim, me conhecia lá no passado, imagina, como meu pai dizia, eu brigava com a minha própria sombra, eu não podia nem me olhar com o meu próprio reflexo no espelho, porque eu brigava, era assim a minha vida, destruída, hoje graças a Deus não, sabe? Eu consigo ver, eu já tenho discernimento das coisas, eu tenho sabedoria na minha casa, vejo minhas filhas, hoje eu consigo ter meu carro, hoje eu tenho meu carro, eu tenho boas coisas na minha casa, tudo que eu não tinha, e foi tudo por intermédio da palavra, porque eu deixei entrar, esse é o importante, não é só ouvir, é ouvir e praticar, isso que é o mais importante. As minhas filhas são adolescentes hoje, também estão fazendo da palavra, o alicerce, é engraçado, até eu ressaltar, que às vezes eu chego em casa do trabalho, eu vejo cada uma delas assim, com o celular e com o caderno, ouvindo a palavra, eu falo assim, meu Deus, isso pra mim não tem preço, entendeu? Porque eu sei que minhas filhas vão ter um futuro tão diferente daquilo, assim, sabe? A história das minhas filhas, vão ser escritas diferentes, vai ser começando a ser escrita diferente daquele passado meio negro, sabe? Minhas filhas não vão sofrer, vão ter as experiências delas com Deus? Vão, mas não vai bater cabeça, não vai sofrer o quanto eu sofri, pra poder chegar até aqui hoje, então isso pra mim não tem preço, às vezes eu chego tão cansada do serviço, mas eu chego lá, eu vejo cada uma na sua cama, com o seu celular, com o seu caderno, ouvindo a bispa lá, e ela fala assim, mãe, hoje a bispa tá brava, mas tá lá, ouvindo a palavra, sabe? Podia tá, tem as coisas de adolescente delas? Tem, mas olha que pra mim, assim, não tem preço, sabe? Então, realmente é a mudança total da minha vida, é o alicerce, é o nosso norte, graças a Deus.